E dados do Ministério da Saúde confirmam que Natal está em situação de alerta para registro de dengue. Enquanto isso, os agentes de endemias que trabalham na prevenção e combate a doença ameaçam entrar em greve. Da redação, quem traz as informações pra gente é Renata Bezerra. Bom dia, Renata. Olá, Mariana. Bom dia. Bom dia a todos. Olha, é isso mesmo. Natal está entre as 13 capitais brasileiras em situação de alerta para risco de dengue. O risco de epidemia é medido pelo Ministério da Saúde, através do índice de infestação predial pelo mosquito. Os municípios classificados como de risco apresentam larvas em mais de 3,9% dos imóveis pesquisados. É considerado estado de alerta quando menos de 3,9% dos imóveis tem larvas do mosquito. E satisfatório quando o índice está abaixo de 1%. Do início do ano até o mês passado, o Rio Grande do Norte registrou 50 municípios com incidência alta da doença e 33 com incidência média. 11.910 casos foram notificados pela Secretaria Estadual de Saúde e 3.783 foram confirmados, com 17 óbitos. É importante lembrar que o mosquito Aedes aegypti também é responsável pela transmissão da febre chikungunya. Aqui em Natal, as ações de combate e prevenção podem ser comprometidas por uma possível greve dos agentes de endemias. Juntamente com os agentes comunitários de saúde, eles paralisaram as atividades da manhã desta quinta-feira, em protesto pelo não cumprimento do acordo firmado com a Prefeitura na última greve. A categoria reivindica pagamento de gratificação, fardamento e a nomeação dos concursados. Renata Bezerra, da redação, para o Encontro com a Notícia. Obrigada, Renata. Uma greve num momento desse é complicado, hein, Jânia? Complicado e triste, né, saber que passou um ano para se reivindicar o fardamento e outras coisas, que ninguém está defendendo que não sejam atendidas essas reivindicações, mas é algo inoportuno no início da temporada, em que Natal é um dos destinos mais procurados do Brasil, essa perspectiva de não ter o trabalho de combate ao mosquito transmissor da dengue. Aliás, como Natal é beneficiária também, de muitas situações, né, o sujeito vem, mas, ah, estive em Natal, fui visitar o Cajueiro de Piranji, que é em Pernambirim. Ah, estávamos dias de Natal, lá tem umas praias lindas, lá em Genipabu, lá em Extremóis. Mas a grande Natal, esse problema da dengue, de combate ao mosquito, não é apenas de Natal. Natal deve ter alguns bairros que não têm problema com mosquito, deve ter outros bairros que têm. Da mesma forma como se considerarmos os municípios que já estão juntos, conurbados com Natal, especialmente Pernamirim, São Gonçalo do Amarante, Macaíba e Estemóis, é provável que eles tenham também os mesmos problemas, mas não ocupam as manchetes como facilmente as manchetes, quando envolvem a Prefeitura ou Natal, conseguem ocupar. Esse trabalho de combate ao mosquito, aliás, não é apenas de Natal, nem da área metropolitana, é também do interior. Tem municípios com a situação pior do que a de Natal em termos de ameaça, pelo que já se constatou no levantamento. Entre esses municípios, eu digo isso que é para o trabalho ser feito e não reclamar depois, está Santa Cruz, que é uma cidade turística, que recebe a visita de muitas pessoas do Brasil inteiro, especialmente aqui do Nordeste, e que precisa também sair dessa lista que o Ministério da Saúde divulgou entre aqueles municípios que têm mais perspectiva de uma epidemia. Esse trabalho dá para ser feito, esse trabalho tem que ser feito, é um trabalho conjunto, se discute muito, se discute muito, que é o mosquito da dengue, ele não é federal, não é estadual, não é municipal. E agora, é natalense? É parnamirinense? É de extremóis? Eu acho que as prefeituras desses municípios e o governo do Estado, tanto o que sai agora em dezembro, como especialmente o que entra a partir de 1º de janeiro, não podem desconhecer, aliados esses municípios com o governo do Estado e o governo federal, a importância de não termos aqui em Natal mais uma epidemia de dengue, no momento, inclusive, que começam a ser divulgados casos de dengue hemorrágica, com a possibilidade de ter já registrado, nesse mês de novembro, alguns óbitos. E isso tem que ser levado em consideração, é uma preocupação muito grande, não apenas para nós que moramos nessas cidades, mas também em função daqueles que vêm e que podem gerar, pelo fato de serem pessoas que vieram para Natal de outros estados ou de outros países, uma ocorrência dessa, ganhar uma dimensão de recuperação econômica da imagem do turismo muito difícil.